O jogo tá muito difícil pra você, né? Tá complicadinho? Pois é, se você tiver um tostãozinho aí, você pode se livrar dessa pequena dificuldade, basta você pagar. Pois é, alguns jogos aí começaram a fazer isso, na verdade já fazem até um bom tempo que fazem isso, ou será que desde o início? Enfim, né? E que você meio que paga pra ter coisas dentro do jogo que vão te facilitar, né? E de certa forma isso pode ser comparado com o tipo de trapaça dentro do jogo, por exemplo, né? Você vai lá num joguinho e você baixa um programinha que te dá dinheiro infinito, por exemplo, te dá um milhão de dinheiro. Beleza, você tá trapaceando no jogo, né? Mas e se, tipo, você pode comprar esse dinheiro dentro do jogo em forma de DLC, por exemplo, e ficar super rico dentro do jogo? Também não seria uma forma de shit meio que legal, né? De uma trapaça legal porque você tá pagando? Basicamente é isso que nós vamos falar hoje, jogos que você meio que compra a trapaça deles. Pois é, então a gente começa o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquete que tá aqui do nosso lado e vambora! Então, conforme eu falei no início aqui do vídeo, eu falei sobre a forma ainda de você pagar por uma espécie de trapaça ou facilidade dentro do jogo, ser algo atual, mas que ao mesmo tempo não é tão atual assim. Porque nós temos o Double Dragon 3, né? Lá de 1990, tipo, do início dos anos 90. E que tinha uma parada dessa, olha que louco. E aqui a gente tá falando de arcades, né? E máquinas de arcades, eles faziam tudo pra engolir a sua ficha, mané. Igual a EA faz pra engolir o seu dinheiro com DLC, só que na época eram fichinhas, né? E isso ficou bem ali visto por maus olhados ali pelos jogadores. Tanto que essa ficha que a gente vai falar do Double Dragon, ela simplesmente foi removida em versões posteriores do jogo. E o que acontecia? Basicamente no início de cada fase ali, você tinha uma lojinha no jogo em que você poderia comprar power-ups. Se não me engano, você podia comprar até personagens ali do jogo, que depois ficaram disponíveis ali na tela inicial mesmo pra você escolher. Né? Esses power-ups obviamente te ajudavam, deixavam o seu personagem bem mais forte. Você podia comprar habilidades, essas coisas que facilitavam o seu jogo no geral. E em troca disso, pra você comprar as habilidades, você tinha que inserir mais fichas pra isso, né? Então isso daí foi meio que a forma primitiva que temos hoje ali das trapaças ali pra ganhar uma graninha, né? De forma legítima pelo desenvolvedor, pelo menos, né? Isso aqui foi bem criticado na época de verdade, até porque é uma época que a galera não tava tão acostumada com esse tipo de coisa, né? Já gastava ficha nos bagulhos, né? Imagina você ter que ficar colocando mais ficha pra ter power-ups e tal, era estranho mesmo. E aí removeram o bagulho pelo menos, né? Mas é, é esse daí, é assim que começou o bagulho, quase. Por falar em facilidade, eu não posso deixar de mencionar uma das coisas aí que deu o que falar um pouquinho na época. Que começou, acho que foi lá no Mortal Kombat X, né? No 10 e depois veio aí pro 11 também. Que eram os tokens de Fatality. Pois é, o Fatality é o charme de Mortal Kombat. Porque você tinha que acertar a sequência de botões enquanto o inimigo tava lá, né? Zonzando. E se você errasse, por exemplo, se você fazia a sequência de botões e errasse, o cara dava um soquinho. Você ganhava a luta, mas você perdia de fazer o Fatality. Você não conseguia. Então você tinha que acertar a sequência de botões. Porém, né? Os caras viram que nem todo mundo tinha facilidade pra conseguir realizar os Fatality. Muitas vezes você realmente erra. Todo mundo errou o Fatality na vida, né, véi? Só que eles falaram, pô, se o pessoal aí erra muito o Fatality, por que a gente não coloca um tokenzinho que você consegue realizar o Fatality com apenas um botão. Você aperta um botão e realiza Fatality, mas gasta o seu token. E aí, os caras lançaram os tokens de Fatality. Então, se você tem dificuldade, você vai pagar um dinheirinho pra conseguir uma quantia de tokens que são usadas e consumíveis, né? Então, como você vai usando, vai gastando. E aí você pode fazer os seus Fatalities na alegria de viver. Mostrar, ó, fiz um Fatality aqui, ó. Viu como eu sou bom? Mas o mau cara sabe que você apertou um botão ali. Pois é, né, isso aí é engraçado. Porque eu acho, né, pelo menos do meu ponto de vista, que a graça dos Fatalities é justamente você acertar os combos ali, né, você conseguir fazer o combo certinho, você ver, pô, será que funcionou, será que não funcionou? E aí o negócio funciona. É da hora, sabe? Isso daí pra mim tira total a graça. Mas, sei lá, né, eu acho que tem gente que gosta, vai saber. É um tipo de coisa que deixa o joguinho mais fácil, entre aspas, né? Mas, é, é a vida. Eu tenho essas paradas aí, né? E nós temos aqui o nosso querido Dead Space 3. E não, eu não vou falar da tal da DLC que adiciona o final do jogo, não. Até porque isso aí não tem nada a ver com trapacinha ou com deixar o jogo mais fácil, né? É só uma falcatrua mesmo da EA. Mas, como eu disse, a EA sacaneou bastante aqui no Dead Space 3, né? Perdendo um pouquinho a mão em algumas microtransações. Embora os outros jogos, o primeiro, o segundo, tinha, né? Você podia comprar os negócios, a roupinha lá que vinha, dava alguns bônus, né? Mas, aqui, era um negócio mais tosco. Porque meio que tirava a imersão do jogo, que é o gerenciamento de recursos, né? E no Dead Space 3, por exemplo, você tinha os scrap metals, que são itens que você conseguia dropando de inimigos. Ou achava aí no cenário, enfim, né? Eram itens meio que escassos no jogo. E você usa aí pra craftar, tipo, munição no jogo. Então, é um item bem importante. Fazer o pingue de armas, etc. E aí, os caras decidiram colocar... Você poder comprar esses scrap metals. Ou seja, se você tivesse dinheiro, você não tinha muita dificuldade mais com munição, crafting de armas ou nada do tipo. O que tirava, acho que, a proposta do jogo. Por mais que seja aquele negócio, usa quem quer, né? É um negócio que meio que desvirtua o que é o foco do jogo. O que é o foco do Dead Space, sabe? Então, tornando isso, entre aspas, de uma forma legal, né? Essa espécie de... É uma espécie de trapaça, não é uma forma legal. Desvirtua o jogo, né? Acho que é pior. Então, tinha isso aí no Dead Space 3. Isso daí era uma das coisas que foi bem criticada. Além ainda daquela DLC que você sabe muito bem que adicionava o final de gramado do jogo, né? Tinha essa daí que, basicamente, os upgrades você fazia. Se você tivesse dinheiro da vida real, dava pra ir lá que eles te ajudavam. Era tranquilaço. E por último, nós temos o Tales of Vesperia. Eu joguei o Tales of Vesperia lá em 2000 e catapim. Eu já até esqueci, eu sei que foi em 360, tá? E o jogo, assim, ele não é um jogo de RPG difícil, absurdamente difícil e tal. Mas, por algum motivo, a Bandai falou assim... Pô, cara, eu acho que vai ter gente que vai... Sei lá, vai ficar triste aí com o jogo, vai achar difícil. Vamos facilitar, vamos ajudar essa galerinha, né? Vamos vender algumas coisinhas pra eles, né? E vendeu ali alguns pacotinhos, né? Que vinham dinheiro e, tipo, era bastante dinheiro pro jogo, né? Vinha de pacotinho, você podia comprar três, acho que de 300 mil, dá uns 900 mil. Que era bastante coisa pro jogo. Mas, como se não bastasse, eles vendiam em DLC level pro jogo. Pois é, né? E assim, eu usei, se eu não me engano, eu terminei o Tales. Acho que foi no level 50 e pouco, até uns 60 e pouco. Tipo, eu joguei normal, eu não fiquei gritando, não fiquei fazendo 100% nem nada, tá? Então, eu joguei o Tales of the Spirit e o chefe final tem mais ou menos essa fase de level. Então, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que a maioria da galera termina entre o level 60 e 65 o jogo. E no pacote de DLC, você podia comprar, tipo, mais de 30 levels. Então, cara, era absurdo. Tipo assim, você comprando um negócio no início, eu acho que deixava o jogo totalmente sem graça. Porque você começar o jogo no level 30 e pouco, algo que é o level que você estaria, tipo... Da metade pro final do jogo, pro caminho do final, sei lá, né? Você pegar, tipo, 30 e poucos levels, quase 40 levels no começo do jogo, era algo totalmente sem graça. Tirava a experiência, a felicidade total, o legal de viver. Ainda você pagava por isso. Então, era meio tosco, né? E deixava o jogo muito fácil, né? Isso aqui é, tipo, é, como eu disse aqui no título, é um cheat permitido, legalizado, por ele dizer, né? Então, você podia fazer isso. E aí, quando saiu a Definitive Edition, eles mantiveram esse pacote, mas de forma gratuita. Então, é menos pior, né? Porque, ainda assim, ele vai estragar a experiência se você nunca jogou Tails. Eu nem recomendo. Mas, né, é gratuito, agora você não fica comprando os negócios pra fazer. Se você quiser, você pega lá de graça. Mas, ainda assim, cara, ele deixa o jogo muito sem graça. Fica muito fácil mesmo, sem brincadeira, né? E, obviamente, que isso daí, né? Era uma forma de ficar fortinho, legalizado aí pela empresa. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Fico por aqui. Um beijo no popô. Abraços e fui!